O sol forte logo de manhã cedo indica que o dia está começando. Quem pratica corrida e participa de competições está bem acostumado com esse cenário. A segunda Potiguar Run é uma iniciativa de caráter social e esportivo que busca incentivar a qualidade de vida e a prática de atividades físicas. O evento contou com modalidades de 5 e 10 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. Com a popularização da corrida em todo o país, o Potiguar de Mossoró mobilizou a organização do torneio para moradores do município e de cidades vizinhas. Foi a partir do momento que a gente começa a ter no Brasil a junção de futebol e corrida, duas paixões. A gente achou interessante fazer também essa oportunidade ao pessoal de Mossoró e região. A gente tem aqui mais de 15 cidades participantes nos seus corredores. E é uma resposta muito positiva. Entre os competidores, alguns torcedores do Potiguar também marcaram presença. É meu amor pelo Potiguar, antes de tudo. Mas pela corrida em si, comecei a praticar o esporte, achei muito bacana. E aí comecei a praticar, gostei. Quando vi a corrida do Potiguar, me inscrevi logo. Porque sou torcedor e tenho que vir participar e apoiar o time macho. E meu pai que corre, ele sempre me estimula para as corridas. Aí ele se inscreveu e me inscreveu também. Elias Fernandes é de Marcelino Vieira e atualmente mora em Minas Gerais. Ele é confeiteiro e começou a correr há seis anos. Em média, já foram 150 competições até aqui. Neste torneio, o corredor venceu a modalidade dos 10 quilômetros. Tem que ter muita força de vontade para você conciliar tudo isso. Trabalho, rotina diária, para encaixar uns treinos. O estudante Edinaldo dos Santos, de 20 anos, foi o vencedor na modalidade dos 5 quilômetros. Ele é natural de Macau e retornou à corrida há cinco meses. Eu corri com a influência das minhas amizades. Que sempre me chamaram para essas corridas e aí eu resolvi participar. Influenciar tem uma rotina melhor e mais saudável. Fora que você faz muitas amizades em muitos lugares. Aqui, todo mundo teve a oportunidade de vencer seus próprios obstáculos e receber a medalha para coroar o trabalho concluído com sucesso.